Hoje quase ninguém sabe a hora de mudar Mas resolvi mudar de fase e recomeçar Hoje a chuva cai lá fora e não quero me molhar Optei ficar de fora pra poder pensar Em tudo que eu sou, em tudo que eu fui Vem, não tem hora pra acabar O céu de novo está lá fora pra te inspirar Porque vai ficar de fora quando tem que entrar A vida é uma canção boa com compassos pra errar Hoje quase ninguém sabe a hora de mudar Mas resolvi mudar de fase e recomeçar Hoje a chuva cai lá fora e não quero me molhar Optei ficar de fora pra poder pensar Em tudo que eu sou, em tudo que eu fui Em tudo que eu sou, em tudo que eu fui Vem, não tem hora pra acabar O céu de novo está lá fora pra te inspirar Porque vai ficar de fora quando tem que entrar A vida é uma canção boa com compassos pra errar A vida é uma canção boa com compassos pra errar